Ai, minha pequena florecita, liberta mariposa Vem a voar em nosso jardim tropical Trae de novo a luz e o calor de um tempo de sol Esa alegria de cores se derrame por final Ai, minha pequena florecita, liberta mariposa Usa em os homens da gente que andam tão tristes Faz com que elas recordem aquelas sonrisas Que somente aos filhos se les ve sonreir Ai, minha pequena florecita, danos para sentir Tu corpo na dança Besa estes rostros cansados de tanto llorar Quédate aqui conosco Volando, 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 volando Com alas pequenas abiertas E nunca, não, não, não deixe de perder-te Por favor, livre ou mais Sai, livre, na mansa esforzando os nossos sentimentos Lindo Irmão, companheiro, amante, amigo Diga, livre Diga, livre, na mansa esforzando os nossos sentimentos Como é que significa difícil quefundrians Tiga, livre, na mansa Tiga, livre, na mansa esforzando os nossos sentimentos Tiga, livre, na mansa esforzando os nossos sentimentos Tiga, livre, à Ele, desdewar TTC Diga, livre, na mansa esforzando os nossos sentimentos Que participantes tristes Lindo, isso se levam Sehr, sempre Andy Lindo,Prevo,rire e��릴 da gente Obrigado.